Na manhã desta quarta-feira, um casal realizou um sequestro na cidade de Lauro Miller. A vítima, que tinha acabado de receber seu pagamento, foi abordada ao sair de uma lanchonete. Os criminosos conseguiram encontrar R$ 2.343 com a professora, que foi deixada horas depois na cidade de Gravatal. Logo em seguida, as guarnições da polícia militar iniciaram uma perseguição ao Voyage de Cor Prata, que seguiu em direção a Tubarão. Após colidirem com outro veículo, os autores do crime foram presos pelos policiais militares da Cidade Azul. No carro, estava a faca utilizada no crime e também foi recuperada com dinheiro que foi roubada da vítima.